Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Olá, eu sou o Spencer e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Esta vez estamos aqui com o Itz. Itz? Make game a look, eu sou o Itz. E vamos lá jogar aqui umas corridinhas. Foi o Itz que escolheu, portanto se houver bosta é o Itz, Itz. Se houver já corridas repetidas foi o Itz, não culpei a mim. Portanto Itz, culpas para cima de ti mano. Olha o meu gajo, é parecido comigo. E esta é repetida. Quantas voltas, quantas voltas, meter só uma. É ponta a ponta, esta não tem voltas. Vamos lá ver como é que isto corre. Isto tem alguma coisa entre a tecla que se usava. Olha, olha, olha como sou. Olha, 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 olha a bugoa. O meu bugou, mano. Não. O meu bugou, mas não disse 4, 3, 2, 1. Wtf mano. E esta aqui algum pessoal conosco? Capaz! Quem é que esta ali no carro rosa? Isto não diz... Isto não diz 4, 3, 2, 1. Dizes 4, 3, 2, 1. E até a batalhoca está tudo. Sou fudida. Não me digas. Um é o Tox e o outro é o Jepzão. Não acredito. Não acredito. Foi para baixo, mano. Caí, mano. Não acredito. Ah, mano. A sério. Caí, mano. Oh, já fiquei em terceiro. Somos quantos? 4? Olha, alguém está a TFK. Quem é que está a TFK? O que é que está a TFK? Este é o Jepzão. Porquê? O que é que ele está a TFK? Oh, 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 oh. What the fuck? Mano, eu estou tentando pegar você. Estou a fazer o que eu estou... E esse lego, mano? O Tox e para mim bateu no poste. O Witt está todo leagado, caralho. O Witt está todo leagado agora. O Witt está todo leagado agora. O que é que estás, mano? Eu? What? Só para mim é que eu pareço leagado? What the fuck? Para mim é que eu pareço leagado. A Claudia também tem outro. Eu não estou em ultimo Quem está em ultimo é o Jepzão Eu não Jepzão, então mano Está fudido aí para trás Mas eu não estou Ele está a focar mesmo Mas não, ele está a andar Está a andar Está a voar Fala para trás E por causa já me apanha que eu solto na obra Primeiro Quem é que tem primeiro? Mas é um Pussy Mas é um Pussy Witz é alta fagote As corridas, vocês não têm atenção Witz é tipo o gajo mais fagote Vocês vão fazer com ele Você está ligado Chupa Chupa Ah mãe Estou toda cega Eu juro Vocês para trás Eu estou ligado Eu estou ligado Oh, isso não fales muito Isso duas vezes Isso devia dar para dar bloco O pessoal Por que é que não dá para dar bloco O que é que não dá para dar bloco Tem que ir ao ESC Acho que eu, o jogador E depois dá para pôr Não sabia E o Toxic está mesmo aqui Eu sei, vocês estão bem picolados O jogo todo Isso terminou em primeiro lugar Espera Espera para mim É Eu não controlei o carro Dei na merda Oh que caralho Tudo a acontecer É I Não sei E o barco Ei É Eu tenho zu出 Eu tenho de Eu tenho de Portanto Dei I Eu tenho de ior A gente está indo sozinho A gente está indo sozinho Só assim Vê olha eu disse que o Jepezão ia me apanhar Oh Claudio ele tirou uma bateria do carro Olha eu e o Jepezão agora estamos aqui numa corrida assim progressiva deste lado É assim cara A PASSE Moço espera ai Eita a bateria do carro Não NÃO Oh my god Ele ta mal talapada Enfim Jepezão Ele ta mal talapada Ele ta mal talapada Ele ta mal talapada Deixa professor Estou a ver o código Este cara acha amarelo Eita um Estás tão ligada para mim Não sou nada Estás ligada Olha vou terminar ai Estás a sair da pista Estás a voltar Estás Voltar a me matar de mim Estás a jogar Segunda corrida Está easy para mim mano Redanha Redanha Foda tu destaca este dos outros com este carro amarelo É mano o carocha Porque somos todos os cor de rosa menos tu São rosa vocês Olha 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 Fagote Pare-se fagote Não acredito foda-me 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 Tentei passar a frente a saltar Para lá abaixo Ora bem Não vai ser preciso o paraquedas Não vai ser preciso o paraquedas Afinal vai Já viu uma prova da porra Elastakelus enfim Ha 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 Dá-lhe paludinha Estás muito calada Eu estou aqui numa Numa celha Vindo paraquedas até o checkpoint Estou em ultimo E o meu carro explodiu Ha 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 Não acredito Oh meu deus Uma carro exploda assim Ainda não mandei aquela cena para os wins Ah mano os wins uma vez fiz alto win Eu também já fiz alto win Ainda não mandei por aqui Ainda não mandei por aqui Estas corridas por acaso fazes alto win Mano não acredito Isto está tudo a correr mal Temos que mandar os dois Assim entrámos os dois no mesmo video Eu tenho o contacto do gajo De um deles Do espanhol lembra? Do espanhol Qual o Veyron? Eu tenho o contacto dele É sempre fixe Aparecer numa cena de wins É fixe porque tipo São altas wins São cenas fixe É a ver o que é que tipo Boa pessoa está a ver a vossa win Sim Ainda por cima nós Que temos o layout E diz lá o canal Depois vem em inglês e eles Olha percebe tudo Estás para aí a falar mano Não haja dúvidas Os ingleses dizem sucableta Os russos dizem sucableta E os ingleses tipo What language are you talking? Cristiano Ronaldo language? Língua do Cristiano Ronaldo Já nem dizem portugueses Cristiano Ronaldo language? Mano olha lixei-me ali todo Caga Falta os riscos Não vale a pena Espera por mim Que eu não estou muito longe Estás em quarto Estás em quarto? Estás em quarto? Como é que vocês estão para trás de mim? Como é que eu passei por vocês? Estás atrás de ti Vocês espetaram se há alguma coisa? Eu estava em último Japs não está com alta avança Japs é um autóxico É um autóxico Eu pensava que o autóxico ainda vai a fight contigo É Mano já me espetei aqui Foda-se Lá? Oh brilhoca Chupa mãos Chupa mãos Tu andas atrás Hum? Hum? Abriu paraquedas Foi total não sei porquem Olha o itz Tudo legado A passar por mim A saltar e o caralho Falta! Olha o itz! Está tudo legado moço Ainda por cima na meta Não acredito Mano olha Não acredito Não acredito Não acredito Oh meu Deus Não acredito Está tudo Enfim Let's go nesta corrida que já fomos Obrigada itz Escolhes muito bem mano Sim já fomos esta Olha Acho que ia bem a outra Esta é aquela corrida Aquela corrida Aquela corrida YOLO Esta corrida é muito fixe Por acaso mas por acaso Por acaso Lá baixo Viste? Lá baixo Está tudo a passar por cima Estou desfiling Estou desfiling Estou desfiling A apanhar os buses Vamos lá GTA é corrida novas Bugs novos E carros novos E carros novos Isto é que GTA é fixe A por causa da corrida Dos corrida E dos carros E dos carros Este é o que está a minha frente Ou é isso? Não mas tem que para carros novos Carros novos para o Venice Porque estes carros aqui Já deu o que tinha lá Está bem As minhas rosas não foram para dentro Olha o Toxie atrás Olha para trás Olha o Toxie Olha o Ito tudo legal O Jeppeson caiu no Jajão Legal cena direita Ele apagou o Jajão Jeppeson no balde de Jajão Ele não fala Está timid Está indo pra mim Olha o Ito só voar Não lembra O Ito só voar Tem que ter arrumado outra história Olha o Ito só voar Eu falei fora de angle Eu acho que o Toxic saiu Está a dar boa piada Porquê? Ficou ziado? Apareceu? Apareceu ali Toxic saiu Ah mãe Não não Oh não Eu não acredito Te lixaram E assim Let's go guys Última corrida Não faz mal Isso é foda Se não vir depois fica muito grande Depois eu moro muito a renderizar Sabe como é que é isto? Aqui grava-se Olha o jepe Olha vocês começaram Vocês começaram isto para mim é que começou Deu merda Ativei as rodas Eu também tentei A última vez Que isso aconteceu Ativei as rodas Mas eu ativei mesmo Eu também ativei a última vez Eu também ativei a última vez Eee Na raça Aqui à frente Olha isso Curtiu É que houvesse uma moto assim na real E a cara como a caralho E aí Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu vou tentar lixar o Toxie E ele lixou-me a mim Filha da mãe Eu lixei você Eu acabei de dizer isso Eu pensei que ele estava a dar uma coisinha maa Eu pensei que ele estava a dar uma coisinha maa E tu esta a se fixe ai atrás esta quentinho Vou levar com pó Como a corrida passada Mas é o toxico que esta a frente não é? Eu também te vou levar com pó É o toxico que esta a minha frente não é? Eu estou em primeiro Estás em primeiro? Estás em primeiro? Estás em primeiro? O que é que se passa ai? É o meu boi É o boi ataxi O que foi aquilo? Putas dentro do caminho está a ter isso? Eu acho que esta a apanhar muito os sites Não sou eu 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 Está da frente e não passo por cima Rapaz olha o Itz entrar aqui de carrinho todo legado Olha o Itz também está legado para você Ele está todo legado mano Olha ele e vai ganhar esta perda e entrar de carrinho mano Ele vai ganhar esta perda e entrar de carrinho mano Ele vai entrar de carrinho mano Enfim Despeito ai o Itz Despeito ai o Itz Despeito ai o Itz Espero que tenham gostado deste video Não esqueçam de deixar a vossa forte like E até o próximo video Bidinhos Oh my god Oh my god Oh my god If I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always wepping Oh my god My whole life My words been my greatest weapon I know I I know I Been the ghost's greatest blessing Oh my god